Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa bem diferente e bem assustadora. Vocês conhecem o Pocoyo? Isso mesmo pessoal, o Pocoyo vai invadir o meu Tom e seus amigos às 3 horas da manhã. E agora já são 2h59. Então já sabe meus queridos, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho pra você não perder mais nada. E comente aqui embaixo o Pocoyo pra você ganhar um super coração no seu comentário. E agora bora pro vídeo, hein? E beleza pessoal, estamos de volta aqui no meu Tom e seus amigos e como vocês podem ver, todo mundo tá querendo comer, não é? Todo mundo mesmo. Temos o Ben, o Hank e a Angela, o Ginger e a Rebeca. E olha, eu quero saber até o Tom tá querendo. Então vamos ver aqui se a gente tem comida suficiente pra todo mundo. Pelo jeito não tem. Vamos ter que ir às compras, não é? A gente vai precisar comprar aqui muitas comidas diferentes pros nossos queridos amigos hoje. Então a gente vai precisar comprar aqui muita coisa de verdade, pessoal. Então primeiramente, vamos abrir aqui novamente essa parte. Vamos ir aqui, ou será que eu só consigo comprar comida quando todas as comidas que a gente tem aqui acabar? Pelo azar deles, a gente só tem basicamente pimentas, não é? Então vamos dar pimentas aqui pra todo mundo. E agora vamos começar a comprar aqui muitas comidas aqui de Halloween pra eles. Porque a gente precisa comprar muito pra gente conseguir dar de comidinha pros nossos queridos amigos, não é? Ok. Primeiro de tudo, vamos lá, vamos aqui, vamos dar bastante desses bolinhos incríveis aqui pro pessoal. Pro Tomzinho, pro nosso querido Hank aqui também que tá morrendo de fome. Pro Ben que também tá precisando muito. Come, come, pessoal. Vocês têm que comer bastante pra vocês ficarem bem fortes e bem poderosos. Pra que nenhum monstro aqui que sempre aparece atrapalhe vocês, não é? Então, ok? Eu acho que a Rebeca não quer mais comer. O Hank também não quer. E agora só vai faltar aqui o nosso querido Ben. Então pode comer aqui, Ben. Eu acho que nem ele quer comer mais. Vamos ver aqui se todos estão 100% cheios. Estão sim. Beleza. A Rebeca quer conversar com a Angela. Então vamos fazer as duas conversar. O nosso querido Ben quer conversar aqui com o nosso querido Tomzinho. E o Ginger quer acabar fazendo aqui uma bela de uma limpeza, não é? Pessoal. Só foi a gente vir aqui fora que simplesmente apareceu o Pocoyo às 3 horas da manhã aqui no meu Tom e seus amigos. Ai, 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 ai. Isso aí não é nem um pouco legal com a gente mesmo, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não gosto nem de pensar nisso. Então tá, ele foi embora. Ainda bem. Certo. Agora a gente tem aqui o nosso querido Hank, que ele tá afim de abrir uns presentes. Porém, eu não vou abrir presente nenhum, pessoal. Eu não vou, eu não vou mesmo. Ok. Tá ele andando aqui como se nada tivesse acontecido. E do de um lado pro outro como se não houvesse amanhã. Certo. Ele tá aqui. Bem de boa. Pessoal, mentira, mentira, mentira. Vocês estão vendo? O Pocoyo acabou de aparecer na janela. Ai, ele tá bem do lado do Hank. Isso não é uma coisa boa. Isso não é nem um pouco, pessoal. Ai, 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 ai. Sai daí, Hank. Por favor, sai daí o mais rápido possível. Ai, por sorte, o Pocoyo saiu antes mesmo dele acabar virando. Vamos ver aqui, todos eles estão conseguindo conversar como se nada tivesse acontecido. Enquanto o nosso querido Ginger continua aqui a limpeza, não é? Pessoal, vocês estão vendo? Aqui nessa janela do banheiro, simplesmente o Pocoyo apareceu de novo. Por sorte, ele ainda não invadiu a casa. Mas eu acho que isso pode acontecer daqui a pouco, já que ele tá bem pertinho mesmo, não é? Ok, eu acho que a gente acabou de liberar um novo álbum de figurinhas do balão. Hum, legal. Só que eu não tenho nenhuma figurinha pra abrir. Hum, hum, hum. Isso me deixa bem chateado de verdade, pessoal. Mas é isso, não é? Então vamos continuar aqui. Olha, só foi eu falar. A gente conseguiu uma nova figurinha. E o Ginger tá quase chegando no seu próximo nível. E o que será que o Ginger vai querer fazer? O Ginger vai querer brincar aqui um pouco de skate. Mas onde será que tá o skate, hein? Deixa eu pegar aqui o skate e levar aqui pro Ginger brincar um pouquinho. Na verdade, ele mudou de ideia. Agora o Ginger quer tomar um pouquinho de banho. O Hank também tá afim. E o que será que os outros pessoais estão fazendo aqui? Olha aí. O Ben tá conversando ainda com o Tom. A Angela tá falando com a Rebeca. Então tem muitas pessoas fazendo muitas coisas. Pessoal, vocês estão vendo aqui nessa outra janela? O Pocoyo apareceu aqui também. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Toda vez acontece coisas desse tipo e eu não gosto. Por sorte, eles saíram correndo daqui. Ai, ai, ai. Isso é bem ruim. Bem ruim de verdade. Pelo menos conseguimos figurinhas novas pra gente conseguir colar nesse nosso próximo livro, né? Nesse próximo álbum. Então agora vamos vir aqui. Vamos começar a colar aqui nessa parte. Então vamos fazer essa colagem aqui. Aqui também. E chegamos até essa outra parte aqui, ó. Caramba, tem muitas coisas legais pra gente conseguir por aqui. Bom, agora a gente vai ter que encontrar outras tarefas. E eles conseguiram quebrar aqui a banheira. E o nosso querido Ginger vai querer fazer um pouco de jardinagem. E o nosso querido Hank vai tentar jogar um pouquinho de jogos. Então pode jogar aí, meu querido. Enquanto esses quatro personagens aqui terminam de fazer as suas queridas tarefas. E foi isso mesmo que aconteceu, pessoal. Inclusive o Ben acabou de acabar também. E agora, pessoal, a Rebeca vai conversar com o Ginger. Deixa o Ginger fazendo a tarefa dele, Rebeca. Agora você vai querer brincar um pouquinho com o ursinho. Então você pode querer aí brincar. E agora, não. O Tom quer falar com a Rebeca. A gente não vai fazer isso. A Angela quer falar também com o Ben. Então dá pra fazer os dois fazendo essas tarefas incríveis. Pessoal, mentira. Dessa vez o Pocoyo apareceu aqui de corpo inteiro dentro da casa. E ele tá do lado da Rebeca. Ai, meu Deus do céu. Isso aí não é legal, pessoal. Isso aí é um sinal que vai acontecer alguma coisa bem ruim nos próximos vídeos. Ele pode atacar, ele pode espionar. Ele pode fazer muitas coisas aqui. E só de pensar, hum, 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 eu fico bem chateado. Mas bem chateado de verdade, não é? Ok. Então aqui, pessoal, pelo jeito, a gente tá acabando todas as tarefas de vez. E eu acho que já tá quase na hora da gente ir embora. Mas eu não sei se vai aparecer mais uma vez o Pocoyo ou não, não é? Pessoal, de novo o Pocoyo apareceu. Dessa vez dentro dessa banheira gigantesca da piscina, não é? Ai, pessoal, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui mais de jeito nenhum. Eu não vou mesmo. E, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. E, pessoal, um abração do seu amigão Leon, o Leão. Tchau, beijo! Tchau, beijo!